Diz que eu não quero bagunça no barraco da iaiá Diz que eu não quero bagunça no barraco da iaiá Diz que eu não quero bagunça no barraco da iaiá Diz que eu não quero bagunça no barraco da iaiá Diz que eu não quero bagunça no barraco da iaiá Projeto louca na mesa Chega pra volta do partido Qualquer ordem tem que fazer Que se não te goste amizade Que não gosta de respeitar É melhor com o meu que fazer Alô, amiga Eles só querem uma coisa Num barraco da Iaia Eles só querem uma coisa Num barraco da Iaia Quem vai no relógio? Vamos lá, vai morar